Olhei, gostei, da pica do nove Olhei, gostei, da pica do nove Se eu sento, te juro, não saio de cima Rebalo gostoso, não dá chupo um pouquinho Se eu sento, te juro, não saio de cima Rebalo gostoso, não dá chupo um pouquinho Olhei, gostei, da pica do nove Olhei, gostei, da pica do nove Olhei, gostei, da pica do nove Se eu sento, te juro, não saio de cima Rebalo gostoso, não dá chupo um pouquinho Eu sento, eu te juro, não saio de cima Rebola com chão, eu deixo um pouquinho Só de pincelar a cabeça, chega dela, luba e pica Só de pincelar a cabeça, chega dela, luba e pica Então seta, seta, quinta, pica, vai Tá vamo, seta, vamo, seta, vamo, seta, vamo, seta, vamo, seta, vamo Então seta, seta, quinta, pica, vai Tá vamo, seta, vamo Sei que tu gosta quando eu passo de blocada Que as tuas amigas joga na minha cara Não adianta, você fica pulada Só clima do safado Então vai descendo, kateka Tu tá no baile de favela Vai descendo, kateka Tu tá no baile de favela Olhei, gostei Da pica do nove Olhei, gostei Da pica do nove Se eu sento, te juro, não saio de cima Rebola gostosa, até chupa um pouco Se eu sento, te juro, não saio de cima Rebola gostosa, até chupa um pouco Olhei, gostei Da pica do nove Olhei, gostei colha anal e o prat Jabal a Só de pincelar cabeça de agadeira Luba e fica só de pincelar cabeça de agadeira Luba e fica Então se deta deta quinta pica Vai, trava buceva 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 buceira Pico que tão se deta deta quinta pica Vai, trava buceira Não sei, que tu gosta quando eu passo de copada Que atrás a amiga joga na minha cara Não adianta você ficar pro lado Sou clima do safado Vai descendo, kateka Tu tá no baile de favela Vai descendo, kateka Tu tá no baile de favela Vai descendo, kateka